Golf Mark 7 Cara, eu tenho uma lembrança muito querida desse carro quando foi lançado aqui no Brasil Se não me engano foi em 2013 Foi primeiro uma das últimas avaliações que a gente fez no Jalopnik Mas também foi um dos últimos eventos de pegada mais raiz que as montadoras faziam naquela época Eu lembro que o pessoal da Volkswagen Engenharia simplesmente deu as chaves na minha mão e falou Vai andar Eu lembro que eu voltei para casa naquele dia com o joelho preto do lado direito Acho que eu dei umas 80 voltas no atal da Nuna Capuava Andando tanto nesse carro aqui, que é um Golf Mark 7 1.4 com câmbio manual de seis marchas Quanto no GTI Inclusive eu achei esse carro aqui mais divertido na pista justamente porque tem uma dianteira mais leve Acaba sendo um carro um pouco mais balanceado E hoje sem dúvida é um carro que se você encontrar na condição que a gente está vendo aqui Eu recomendo demais Esse carro aqui por sinal é de um leitor nosso Que é o João Leitor Flatouter, assinante do plano Flatouter E aí Barato, beleza? Tudo bom? Beleza? Prazer E por que a gente está aqui com esse carro do João? Justamente porque esse tipo de carro de entusiasta, injeção direta, fabricação dos últimos 10 anos para cá Quem acompanha esse mercado sabe muito bem, está cada vez mais difícil de encontrar bons carros Fazer uma boa pré-compra Quem tem realmente um zelo pelo carro de fazer uma manutenção preventiva ou correntiva Feita da maneira adequada São justamente esses os assuntos que a gente vai cuidar no vídeo de hoje E aí, ADG? E aí, meu amigo Juliano? Seja bem-vindo É, ADG, tudo bom? Eu, João Você que é o dono dessa joia? É o dono dela Maravilha! Esse é o Golf que até eu gostaria de ter Mark 7 1.4 manual Que teteia! É um carro sensacional Não tenho o que estragar Esse carro é o carro que não tenho o que quebrar Isso é verdade Câmbio manual Um motor que, dessa linha TSI, um dos que eu mais gosto É o mais equilibrado Com a manutenção tranquila E gasolina Gasolina João, conta um pouquinho a história aí desse carro Fala um pouquinho quando que você pegou Quantos quilômetros tem O que você fez no carro Bom, eu estou com esse carro aqui desde 2019 Eu peguei ele com 68 mil km Atualmente está com 130 As revisões são sempre feitas certinhas E eu escolhi esse carro aqui porque, além de ser econômico e seguro Ele tem uma potência razoável Então, é o que eu estava procurando Nada forte Equilibrado? É, equilibrado Exato Equilibrado Eu fiquei sabendo Eu falei Putz Vou procurar um desse Aí eu achei Acertou É um entusiasta De verdade É, eu enchei esse aqui Num ótimo estado E, bom, está aí Depois de praticamente 60 mil km Ótimo estado É o que a gente vai descobrir agora É Nós vamos passar ele agora Num raio-x Isso aí Nós vamos colocar esse carro Numa inspeção Bem avançada Onde a gente vai testar Desfreio, suspensão Motor Injeção eletrônica A gente vai dar uma olhada Geral Bacana Um pente fino A gente vai passar para você Como é que ele está A gente está aqui na High Torque Kaizen Aqui é a Alphaville Barueri Barueri é a Alphaville Aqui do lado Cara, é um conceito de oficina Bem diferente Inclusive da própria High Torque Tradicionalmente muitos de vocês conhecem É uma coisa tão diferente Que acho que Melhor do que a gente falar sobre Vocês vão conhecer Os equipamentos Os procedimentos Tanto de inspeção pré-compra Quanto esse pacote de revisão Que esse carro aqui vai passar Então, nesse vídeo A gente vai tratar das duas coisas E melhor do que falar É simplesmente a gente mostrar Exatamente A gente mostra Para você que está Interessado em comprar um carro Você pode fazer esse tipo de trabalho Você que quer turbinar O anúncio de um carro Você pode fazer para vender E para você que está com o carro E quer simplesmente cuidar dele Então a gente vai Fazer o pacote completo Bora, vamos ver Qual é que é Desse golfão aqui do João Vamos iniciar agora O nosso processo A primeira parte É a hora que o carro chega E a gente vai fazer Uma inspeção Desse carro Verificar danos Se existe algum risco Em roda Alguma coisa que às vezes Por incrível que pareça O próprio cliente Não sabe Ele vai descobrir depois Ele vai ficar mais atento Então a gente vai cuidar disso Fazer toda uma inspeção No segundo momento A gente também vai abrir Aqui o capô E verificar itens Que dá para serem verificados Logo na entrada Para facilitar A vida aqui do cliente Ele já saber Se vai ter que gastar Com uma troca de fluido de freio Ou de uma bateria Até nesse momento Até a pressão dos pneus A gente confere Para levar para aquela Nossa plataforma De teste de amortecedores E da de freios Então já vai prontinho Daqui para lá Beleza, João? Beleza Bora lá Por que o pneu é calibrado Logo na entrada Porque eu preciso passar Nesse equipamento agora Como é uma plataforma vibratória Se eu tiver com o pneu alterado Eu vou ter uma resposta diferente Primeiro componente de suspensão Pneus Assistindo o vídeo celular Exatamente Então primeiro Em contato com o solo Que vai fazer a absorção Dessa irregularidade ao pneu Então, calibrado Dentro do que o manual manda A gente vai levar ele agora Para essa plataforma Que tem duas funções Ela vai medir A resposta Do amortecedor O tanto que está Em percentual De peso do veículo Que está sendo transmitido Para o solo E depois Na outra etapa Esses rolos Giram Eu tenho um motor elétrico Que gira E você vai lutar contra eles Acionando o pedal do freio Então é um frenômetro É um dinamômetro de freios E a gente vai ver se está equilibrado Se tem estabilidade direcional Se ele puxa para um lado Pode ser um flexível Dá um sintoma de alguma outra coisa Para ser investigada Exatamente Tem gente que não sabe Já pegamos carros Que estavam sem eficiência No freio traseiro Uma das rodas Interessante Então nada melhor Do que pegar esse parâmetro Fora do achismo É, não E é legal porque Às vezes você vai fazer um teste De rodagem tipo na rua Mas aí a rua nunca tem Uma geometria perfeita Exatamente Às vezes dá um falso positivo E aqui ele vai gerar Uma frequência Modulada A gente vai conseguir ver isso Através dos gráficos Que é gerado na máquina Ah, essa máquina é o quê? É uma linha de inspeção Muito utilizada na Europa Anualmente o pessoal tem que passar E aqui quando tinha Toda controlar Existia também Sim E a gente tem aqui Já incluso aqui Para as revisões Então é quase uma É na verdade uma continuação Do checklist Exatamente Agora já começando A ficar mais avançado Exatamente Então vamos passar A joinha aqui agora Legal Ah, lembrando Porta-mala aberta Ele tá vendo? Sim É colocado o lastro Às vezes a pessoa acha assim O que que tá acontecendo? Peso mesmo Esses de academia A gente coloca ali Uns 100 quilos Para poder realmente A gente ter uma Aproximação de carga Juliano, nesse momento A gente tem aqui Em formato PDF Que o cliente vai levar Junto com a Sua pasta de diagnóstico Caso ele faça A manutenção Ele é feito Um novo teste Para ele poder ter Um antes e um depois Geralmente numa pré-compra Ou a pessoa que quer Fazer uma revisão Para vender o carro Também quer entregar Tranquilidade, né? Legal Mas olha que interessante Nesse teste Eu já peguei um problema De amortecedor Agora será que Essa máquina É de fato confiável? Bom, a gente vai descobrir isso Vai ter como eu comprovar Que realmente tem esse problema Então Tá aqui essa diferença Já ficou até vermelho Dando 25% Nos amortecedores traseiros Eles estão praticamente Equilibrados Com a diferença de 9% Tudo bem Nessa parte de baixo Eu tenho o freio dianteiro E o freio traseiro E também a gente Faz o teste Também do freio de estacionamento Então Dianteiro, traseiro E ver também a eficiência Perfeito Do freio de estacionamento Agora, uma coisa interessante É que o João tinha comentado Que tinha um barulhinho Na suspensão do lado Justamente do passageiro Na dianteira Exatamente As vezes O João entusiasta Então consegue pegar Essas coisas Mas as vezes Um proprietário Que está acostumado A andar sempre com o som ligado As vezes não pega nada disso E aí Nesse diagnóstico inicial Já te canta a bola Que cara Melhor você dar uma olhada Que pode ter alguma coisa Nesse lado aqui Não, tem alguma coisa Na verdade Agora tem que descobrir o que Aqui tem uma coisa séria No amortecedor Dianteiro direito E a gente vai fazer o que Para ficar mais claro A gente vai tirar Esse amortecedor E a gente consegue Comparar esses dois amortecedores Com relação a carga deles Tem um outro equipamento Que na hora que a gente Desmontar A gente mostra para a turma Show Bom Juliano Essa máquina aqui Ela sacode o carro Ela tem um nome Foi batizada de Ruidcar Ela facilita a gente Fazer o diagnóstico De suspensão Caixa de direção Até acabamentos internos Coxinhos de motor Quando minha alfa estiver pronta Eu vou trazer O alfim aqui Para o árvore Para a gente caçar Barulho e acabamento Caprichem na alfa Porque ela vai passar por aqui Eu tiro a teima E a gente as vezes Consegue detectar Ruídos Sem a necessidade Desse acessório Mas em alguns casos Precisa Aqui A gente colocou o carro Para oscilar Ligamos os microfones Na barra estabilizadora E nos braços oscilantes E aqui É um fone Você pode pegar aqui O ruído E também ver pelas Barrinhas aqui Sim Se a gente observar Tem uma que está piscando Aqui mais Né E é justamente o canal 3 Que eu posso colocar aqui Por exemplo Vamos pegar aqui Vamos ver se o pessoal de casa Vai ouvir isso aqui Vamos colocar no canal 3 Vai mudar o barulho Opa Virei pessoal É isso Está vindo lá Da suspensão E Informação visual Aqui Desse belímetro Vamos dizer aqui Interessante E aí Esse canal Ele está Num braço de suspensão No braço Do lado Contrário Que ele ouve o barulho Porque as vezes acontece Esse fenômeno de reverberação Também As vezes dá uma enganada Na gente Exatamente O amortecedor dele Está sem eficiência Tá De fato Desse lado mesmo Mas o barulho Que ele está Que está incomodando Esse rangido É justamente esse aqui Que a gente mostrou Que está no braço Ocilante Ou bandeja Que o pessoal chama Do lado esquerdo Interessante Então aquele primeiro aparelho Lá a gente pegou A leitura E aqui a gente consegue Caçar um pouquinho melhor Aqui é para diagnóstico De barulho Legal Sensacional Então um trabalha Junto com o outro As vezes As vezes é tão nítido Que só a oscilação Sem o equipamento Sem precisar do microfone Exatamente Tapou aberto A gente já testou A parte de bateria E fluido Quando a gente faz isso Na entrada do veículo E agora Quando o carro tem Injeção direta A gente sempre gosta De prestar atenção Em dois pontos A carbonização Que está na parte De admissão Para ver como é que está As válvulas Os dutos de admissão E a estanqueidade Do sistema De alta pressão Então através do scanner Eu consigo ver Se está tendo Queda de estanqueidade Por gotejamento E aí A gente começa aqui Tirando esse sensor Map Perfeito Se fosse um carro Turbodiesel No momento de dar manutenção Aqui eu já me falaria Como está a situação Ali dentro Mas nesse carro Não dá Aqui está perfeito Não está sujo Podia muito bem Ignorar Depende Só que aqui A gente usa Um endoscópio Como se fosse O médico Usei para Perfeito Então você tira O mapa Para você ter O acesso A coletora de admissão E aí você enxergar O que a gente está vendo aqui A válvula de admissão Conseguiu ver todos os dutos Na verdade A gente está mostrando O final Ali já Dentro do cabeçote E aí dá para ver Toda essa questão Do depósito de carbono Exato Eu consigo muito bem Falar para o cliente Antes de desmontar O coletor Às vezes a pessoa Eu quero ver como que está E desmontar para isso Não A gente consegue fazer Então Porque às vezes Nem precisaria Se está limpo Se está limpo Por algum motivo Nesse caso aqui O carro tem uma quilometragem Relativamente elevada Centro e Se não me engano Centro e cinquenta Centro e cinquenta Centro e cinquenta Centro e cinquenta E cinco quilômetros Esse vale a pena pegar E fazer aquele sistema De descarbonização Com a famosa casca de nozes É um jateamento Que não agride As peças metálicas Não tem problema Você fecha Mantém fechado Sim Vai jateando E aspirando Vamos ver se a gente Vamos ver se o Se o dono quiser Nós vamos fazer esse trabalho E mostrar para o pessoal Que é bem bacana Alexandre me fala um pouquinho Esse aqui é o motor Que tem só a injeção direta O GTI E vai ter aqueles bicos suplementares Lá no coletor de dimensão Que vai Acaba ajudando mesmo A reduzir Esse depósito de carbono Nas válvulas Sim Fala um pouquinho A diferença dos dois Nessa questão de depósito de carbono Olha que interessante Se a gente parar E analisar Esse próprio coletor Está vendo que ele tem marcas Esses furinhos Ele vem preparado Para receber os Ele já equipou Já foi O mesmo molde Já foi utilizado Até mesmo por veículos No caso Aquele motor 1.6 Por exemplo Ele pode ter Uma parte muito parecida Então os injetores De injeção indireta Ele vai estar fazendo O trabalho de lavagem Então aquilo que Aquela contaminação Que acontece muito Pelo blow by Viu pessoal Isso aqui é por causa Dos vapores Que são formados Do cárter Aí eles são direcionados Para admissão E aí esse vapor de óleo Vai acumulando Esse carbono no corpo da válvula Como eu não tenho combustível Especialmente a gasolina Aditivada Que vai ter os detergentes Dispersantes Para fazer essa limpeza Ela simplesmente Vai se acumulando aí Você não vai ter nada Que vai realmente Fazer a limpeza No corpo da válvula De admissão A gente já pegou aqui GTI e GLI Que usa um bom óleo E uma boa gasolina Que com quilometragem Às vezes de 70 mil quilômetros Está impecável as válvulas Interessante Porque você tem a lavagem ali Já nesse daqui Não acontece isso E é muito comum Que fica muito sujo mesmo Os 2.0 Só a injeção direta Que são os jetas Aqueles jetas Primeiros T1 Que não tem a injeção indireta Então fica bem sujo Eu aconselho Porque vai estar assim Você vai falar Mas o que isso vai trazer De mal para o meu carro Bom Primeiro você mexe com o fluxo É o menor dos problemas Mas eu tenho um problema aqui Que eu vou acumulando Na válvula Essa meleca Pode chegar uma hora Que isso pode Travar a minha válvula O assentamento Ela começa a ficar impreciso Eu vou ter um problema De na hora que eu estiver Dependendo da rotação Que eu estou Nesse movimento de vai e vem Essa válvula pode atrasar Alguns décimos de segundo E ter um problema De choque Tirar de sincronia O motor mesmo Exatamente E é onde quebra Fura pistão Muita gente não sabe O que aconteceu Quando vai para a retífica Faz tudo Mas ninguém estuda o porquê Então esse é um dos motivos Então isso aqui facilita bastante Como que você previne isso Galera Para não dar no seu carro O óleo de boa qualidade Combustível de boa qualidade Mas mesmo assim É bom verificar O oficina que estiver levando O seu carro Ele pode fazer um controle Preditivo Sensacional Preditivo vai fazer Próximo passo aqui A gente como a gente já sabe Como é que está a parte elétrica E o fluido A gente agora vai Ver o percentual de aditivo No líquido Não é porque Ah está com 5 anos Tem que trocar Depende A gente consegue medir também Vela de ignição desse carro Tem um detalhe Eu não posso ficar Tirando vela desse carro E voltando com ela para o carro Assim sem critério Porque Ela tem que respeitar o torque E no momento que eu estou Posicionando essa vela Ela é orientada Ela tem um ângulo específico Que ela tem que ficar A posição específica Da abertura do eletrodo Apontando aqui para o injetor O injetor de alta Está justamente bem abaixo Dessa marca Então você consegue Ver essa marquinha Que seria o bico De injeção indireta Você consegue fazer Então ter essa orientação Né Esse carro é muito importante Ficar atento também A viscosidade do óleo Porque ele usa o que? Sistema De Polias variáveis Com Pressão de óleo Então se você mexe Você vai ter um problema também De atraso De tempo de abertura Sim, sim A velocidade O timing dela Não vai ser aquilo Que Exato Que é programado Quem tem um desse flex É importante Não só olhar isso Mas também tirar os injetores Ficar atento Com o teste de estanqueidade Que a gente vai mostrar Né E se perceber Que o carro está Com um funcionamento Meio irregular Leve para o Morcina E verifique os injetores Porque é onde está o problema E para a turma Dos esportivos Três cilindros Na hora de fazer Essa verificação Dos injetores Nessa bomba de alta Que vai aqui É a mesma Do ponto zero Peço o mecânico Para abrir essa tampa Da frente E às vezes Vai ter aquela Aquela formação De uma goma De uma gosma Que é proveniente aí Como se fosse açúcar Como se fosse um melado Vai afetar especialmente Somente os flexes Somente os flexes Somente os flexes Na gasolina Se eu abrir Que vai estar limpinho Que é o etanol Que causa esse gel Eu não tenho nada Contra o etanol não Mas assim Eu não sei se é etanol Adulterado Não sei o que é Mas é o que a gente tem De experiência Você tem o cara Que desse combustível Exatamente Então Vão acompanhar com a gente Algumas inspeções interessantes Esse aqui já está Com a correia Dentro da trocada Mas eu vou mostrar Uma coisa curiosa Ele está com a correia Trocada Mas eu vou conferir Se ela está bem intencionada Vai falar Como? Eu tenho um equipamento Que bem legal Que a gente vai mostrar Daqui a pouquinho Legal Beleza? Vamos lá Juliano A hora que a gente tirou Aqui a tampa De proteção da correia Eu detectei Marcas de tinta Isso não era para estar aqui Mas por que Eles colocam Essa marca de tinta? Geralmente Oficinas que não tem As ferramentas De fazagem Que é a ferramenta Que posiciona O comando Na posição correta E o pino Que trava O motor em PMS Vai assim embaixo Então você tem um gabarito Entendi Aí o que ele faz? Ah não Não precisa da ferramenta Deixa eu marcar aqui Mas fica fora Se não precisasse De ferramenta Por que investir Numa mala de ferramentas? Então aqui você tem Para todos esses motores Para o 1.0 1.4 Tem o gabarito Para cada uma deles Que vai aqui na parte de trás Quando você investir Na bomba d'água Esse daqui Para poder ficar No meio das polias Para posicionar E esse pino É o que vai lá embaixo No bloco Você tira um tampão Coloca para posicionar O PMS E Essa chave É para Ajustar A tensão da correia Através do tensionador E a tensão da correia É de vital importância Às vezes você vai Sobrecarregar Um rolamento A própria correia Com tensão em demasia E falta Perfeito Tudo vai afetar E aí Como é que eu sei Que está legal Como é que eu tenho Aqui na High Torque Uma redundância Eu uso um equipamento Que mede a frequência Gerada Pelo Pela correia Aqui no caso Você deve conhecer Você é músico né Conhece não conhece Diapasão Diapasão Esse aqui é para poder ver Se está funcionando correto Ele tem uma frequência Que ele gera E eu sei que está legal E aqui Nada mais é Do que Eu pegar Eu coloco aqui É igual a corda Da guitarra Do violão Do que for Eu coloco aí 339 Mais uma vez 337 Está dentro Do recomendado Para essa correia É assim que fica Quando foi bem feito O trabalho É uma redundância Que a gente adota aqui Para não confiar Única e exclusivamente No tensor Tiramos ali As rodas Colocamos aqui Nesse carrinho Para quê? Enquanto o mecânico Está trabalhando lá Adiantando Vai medir ali Disco Pastilha Ver se tem vazamento E tudo mais Vem para cá Esse aqui é o nosso setor De undercar Alinhamento Balanceamento Ali essa máquina vermelha Para calibrar com nitrogênio Nosso nitrogênio Hoje está com 99.2% A gente não consegue Aquela pureza Top Total O que vai ser feito Aqui agora? Vamos medir O desgaste De cada pneu Com o laser Calibrar com nitrogênio E fazer o balanceamento Então Essa parte Cuida disso Quando estiver pronto O profissional Leva para a gente A gente remonta lá no carro Maravilha Legal? Esse aparelhinho Ele é um Refratômetro Tem uns que você olha Contra a luz E esse aqui é um digital Eu coloco aqui As gotinhas do aditivo Mas ele está me falando Aqui em torno de 26% Da carga de aditivo Misturada a água Normalmente ele fica ali Perto dos 33% E tudo mais E o dono do carro Falou que ele já fez a troca Muito cuidado Um alerta para a turma É o seguinte Quando fizer a troca Cuidado com O que já é pronto uso E o que é concentrado Ah sim Às vezes você vai estar Completando o seu sistema Com um pronto uso Um diluído Um diluído E vai colocar água Misturada com ele E pode ficar um pouquinho Mais fraco Depois aqui é só ele Comprar um concentrado Da mesma que atende A especificação A norma E normaliza Não tem que limpar o sistema De novo Coisa do tipo O sistema está limpo Está bem limpo Aqui pela coloração É só a questão De dar uma concentrada Melhor na parte De aditivo Porém Isso aqui está medindo Etileno glicol Não os aditivos A carga de aditivo Mesmo anti-oxidantes Tudo mais e tal Nosso país não congela A gente não tem frio Então aqui eu te falo Que atende bem Do jeito que o carro dele Está aqui Perfeito Agora é hora de Montar as rodas E um cuidado Que vocês têm que ter É na hora de apertar Isso daqui Os parafusos É muito comum Você vir com a parafusadeira Pneumática ou elétrica E despejar torque Em excesso Em demasia Aqui no parafuso Estragando a rosca Então Olha que interessante Entre a parafusadeira E o soquete Eu tenho uma barra Que vai limitar Esse torque Em 110 N Não vai deixar Passar dos 11 kg Então Eu consigo trabalhar Com segurança Sem o risco Nosso técnico Fernando vai fazer O aperto Pronto Tá Devidamente torqueado Sem excesso Depois Como redundância No chão A gente vem com o torquímetro E finaliza aí O aperto correto O Juliano Eu quero aproveitar Um momento aqui Para te mostrar Uma dica Que o seu espectador Pode Ele mesmo Fazer o diagnóstico Do sistema de injeção Do carro dele Usando esses adaptadores O BD2 Eu não preciso de comprar Um scanner profissional Através do monitoramento Da pressão do combustível Ele consegue ter Mais ou menos Uma noção De como está A bomba de altos injetores Ponto clássico Crítico De todos os casos De instante direto Principalmente os flex Aqui eu estou monitorando Então Está no gráfico Estou vendo a pressão De combustível agora 140 bar É uma pressão alta E esse é monocombustível Quando o carro Está na temperatura Ideal de funcionamento Acima aí Dos 95 graus Eu desligo o carro Ligo só a chave E essa pressão Normalmente Ela tem que se manter Ou subir Levemente Por que ela vai subir? Por causa da temperatura Do rail Tão quente Os injetores estão Dentro da câmara de combustão Passa para o combustível Está a dilatação Está a dilatação E ele vai subir Se começar a cair Você está tendo Uma perda de estanqueidade Ou na bomba de alta Ou nos injetores Depende da velocidade Também É o que a gente vai ver Aqui agora Desliga aí a chave E liga Depois Desliga a chave Desliga o motor E liga só a chave De cara Olha a curva Está muito rápida Aqui essa queda E aí O normal seria Se manter ou subir? Subir né? No mínimo Se manter E gradativamente Subir um pouquinho Isso você consegue ver Até no adaptador OBD2 Eu conseguiria fazer em casa Com o adaptador OBD2 Legal Boa dica Agora Onde está O problema? Como é que a gente faz Do diagnóstico Vocês vão acompanhar Porque Esse vai passar Por um processo De jateamento também A gente vai jatear Na hora que for jatear Eu pego os injetores Coloco na nossa máquina E a gente consegue ter O parâmetro Se o problema está Na injetora ou não Perfeito Maravilha? Vocês puderam acompanhar O jateamento Que foi feito Aqui nas válvulas De admissão É utilizado Casca de nós Por quê? Para não agredir Válvulas Peças internas Do motor Né? Aqui agora A gente vai fazer Uma limpeza Do cofre do motor Esse cofre do motor Está com sujeira Do tempo E a gente não quer Jogar água Que por mais que muitos Ainda utilizem água No processo de limpeza O risco Existe Sempre vai existir O risco De Entrar umidade Em conectores elétricos Em módulos Módulos de ABS Motores De Coluna de direção elétrica Central de injeção Bobinas de ignição Então não é legal Jogar água Caixa de fusíveis E relês Então o gelo seco Ele também É um tipo de abrasivo Leve Mas que por causa Da alta vazão E da alta pressão Que ele choca Com a sujeira Ele Deixa Aquela Aquele aspecto De peça nova Não é aquele aspecto De limpeza É Artificial Aquele brilho artificial De Lava jato É uma limpeza De fato Real Onde você vai ter Aquela Textura E a O brilho Original da peça Tá bom Vamos lá Como é que a gente começa Aqui Primeiro Protetor auricular Luva Óculos E tudo mais E esse aqui dentro Tá o nosso gelo seco Aqui dentro Olha só pra vocês verem Ó O quilo dessa bagaça Que eu tô pagando agora Em torno de 15 reais O quilo É muito caro Né Isso é o preço Pra mim Eu venho E abasteço O equipamento Já tinha um pouco Eu vou ligar o equipamento Vou controlar aqui ó Tem uma pressão Alta aqui Em torno de 9 bar E uma vazão Alta Se não for um compressor Que tem uma alta vazão Não adianta Tá bom Faz bastante barulho Bastante barulho Porque é muita vazão Mas eu quero que vocês Prestem atenção Em como a limpeza Vai acontecer Vamos ver um ponto Específico aqui Pra gente poder limpar Aqui ó Por exemplo Olha bem Essa parte aqui ó Do monobloco Farol Tá vendo essa parte toda aqui Olha o que acontece Vê essa parte Como que fica limpa Sem uma gota de água Tá só começando a brincar Vou chamar atenção Pra vocês aqui ó Tá vendo essa peça Amarela encardida Olha o que acontece com ela Nova de novo né Pois é Quer ter uma noção Puxa E vira ela Pra você poder ver Olha aí Parece só um detalhe Mas é a forma De você trazer a cor Original da peça Sem danificar Pronto Pronto Isso aqui é uma limpeza Superficial Pós revisão Uma revisão Que o cliente faz questão De pelo menos Ter um acabamento Melhor Sem risco De danificar nada Claro Dá pra fazer uma coisa Mais aprofundada Desmontar as carenagens Plásticas Fazer uma coisa Mais detalhada Quanto mais detalhada É mais tempo E mais gelo cego É gasto É tudo questão de Escolha do cliente E aqui no caso Pra gente poder colocar A cereja do bolo A gente deu esse talentinho O carro não tava Tão sujo assim E já tá com o aspecto Agora De motor novo Beleza? É isso aí turma E aí João Tá ansioso? Tô pra caramba E aprovado? Aprovado E agora devidamente Revisado A gente tinha um problema Bem sério No amortecedor Aquele teste inicial Realmente Essa diferença Que mostrou o equipamento Tinha uma deficiência Também de ação Do amortecedor A gente pôde comprovar Em bancada Barulhinho de bucha Resolvido Estanqueidade Também agora tá legal Se você tá baixando Seu carro econômico Pode ser que ele vai ficar Melhor ainda Mais econômico agora Detalhe Ele veio pra cá Fazendo 20 km por litro 20 km por litro Essa base é muito boa É Esse carro Você vai andar em giro baixo Com ele Aproveitando o câmbio manual Então é Fantástico O carro tá Uma uva Isso aí E pra Aquela cereja bacana A gente deu também Um talento aí No cofre do motor Jateamos ele aí Com o gelo seco Tiramos a carbonização Também com o jateamento De casca de noz Tá Perfeito É um carro agora Pra você curtir E é muito interessante Essa questão do gelo seco Também porque Enfim Não envolve umidade Então você consegue Você pode Carros híbridos Elétricos É É um processo seguro Sim É um processo Chato de fazer Mas que o resultado É esse que vocês estão vendo O motor fica Como se tivesse Zero quilômetro Sim E eu tô aproveitando agora João Te entregando aqui A pasta Com tudo que foi feito Com todos os relatórios Do antes e o depois Você vai guardar isso com você Assim como a parte digital E o conteúdo físico Porque na hora de vender Seu carro vai valer Acima da tabela Pode ter certeza Isso é um fato Entendeu O seu carro é Com certeza Agora ele vai valorizar Porque realmente O seu carro tá bem cuidado E revisado Tem como provar isso E uma coisa que foi bem interessante O processo de manutenção Desse carro Justamente porque A gente tem essa questão De estaquidade Que não tava dando Nenhum sintoma Então é interessante Como você realmente fazer Uma manutenção preventiva Com coleta de dados Faz diferença Porque às vezes Mesmo motorista experiente Mecânico experiente Tem coisa que não tá dando sintoma Simplesmente Esse foi o caso Ele não sentia o carro dele Balançando em curva Ele não sentia o carro instável Mas você tinha a diferença Gigante de um lado Provo do almocedor Ele não sentia dificuldade de partida E nem falha no motor Mas a gente tinha um problema De distanqueidade E aí Como que isso ia afetar O carro a longo prazo Agora Você vai aproveitar Depois vai fazer Bastante propaganda pra gente Tá bom? Alexandre Obrigado demais Obrigado Mais uma vez Valeu Valeu Deixei prazer Obrigado E parabéns pelo carro Sensacional Valeu Quem vai ser o próximo? É isso aí Tchau gente Até mais Valeu turma Obrigado Obrigado Obrigado.